Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, e vamos aí para mais um vídeo de Warframe. Lembrando gente, que hoje vai ter um vídeo mais específico aí, eu completei as minhas primeiras 50 horas no The First Descendant, o primeiro descendente, e a gente vai trazer conteúdo do Warframe e dele também, mas isso fica para o vídeo aí da noitezinha, belezinha? Não se preocupa não, vou continuar no Warframe, isso vai ter conteúdo dos dois jogos, tanto do Descendant, ou descendente, e também do nosso Warframezinho Velho de Guerra, show de bola? Seguinte, chegou a semana, chegou a segunda-feira, a gente vai fazer como costume passar nos NPCs e dar uma olhadinha ao que está disponível. Vou pegar a letra T aqui, certo? Então a gente vai estar pegando aqui, Garra de Patos, Garra de Patos, a gente vai usar, tá? Fragmento de Riven, tá fácil de cair agora, hein? Terrível, Fragmento, Fragmento, Riven só. Fragmento Riven, Riven, e nossa Essência de Aço, Essência de Aço, belezinha? Tá aqui, ó, tá? Garra de Patos, matando o Boss de Duveli, eu tenho 60, tenho até formar um pouquinho, tá? Fragmento de Riven, matando os inimigos rímios, se você está fazendo um evento aí, para pegar os Arcanos, está vindo, expul facilidade. E Essência de Aço, você tem que liberar o Precursos de Aço, lembrando que faz todas as missões, todos os planetas aí, fazer jornada, até liberar o Sul na Vale, até liberar Sombras de Jade, belezinha? Então a gente vai fazer o seguinte, primeiro que eu vou fazer aqui, já vou visitar o nosso Tenshin. Sindicatos aqui, ó, aqui em cima temos o Sindicato Neutro, a gente vai dar uma olhadinha para ver o que Tenshin tem à disposição, beleza? Bom, gente, isso aqui, na verdade, todo domingo, às 9 da noite, ele reseta, tá? Então, o pessoal pergunta, Dan, que hora que reseta o Warframe, as coisas, né? Os itens, sempre às 9 da noite, em específico, no domingo, às 9 da noite, tem aí uma reset dos itens de alguns NPCs, tá? Então, vamos ver que o nosso Tenshin tem à disposição para nós, honra do Precursos de Aço. Temos aqui um Riven de Riffle, eu acho muito caro, eu não vou comprar não, tá? Deixo à disposição aqui, isso aqui é bom para você pegar um Riven que você acha meio chato de abrir. Com isso daqui, você abre automaticamente, eu sempre compro um, porque aqui eu tenho bastante, né? E de resto aqui tem uns bibelos, tem umas efêmeras, ó, se quiser uma efêmeras bacaninha, tem umas efêmeras aqui, ó, acho bacana essa pequenininha aqui, ó. E outros itens aqui também, tá? Pode comprar também relíquia e cuva. Essa semana aqui tá fraquinho, hein, meu Tenshin? Deixa eu ver semana que vem, né? Agora o que eu vou fazer? Como eu tenho um Riven de disposição aqui, a gente vai lá na terra. Na terra a gente vai dar uma olhadinha no Paladino, que é um NPC, ó, aqui, ó. Ele troca fragmentos de Rivens por Rivens. Cadê? Aqui, ó. Vigia de ferro, tá? Aqui é bem tranquilo. Você vai pegar 30 fragmentos de Rivens, você vai ter dois Rivens para pegar aleatórios, e também você pega cuva. É, pega cuva. Gente, então, ó, o Descendant, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Warframe, tá? Eu vou fazer na manhinha, passo a passo, então, eu tô avisando aí que o jogo é interessante, mas no vídeo da noitezinha eu vou dar uma explicação aí que eu achei do jogo, com o que eu acho do jogo pro futuro. Me atraiu, me atraiu, foi bacaninha. Show, vamos lá. Vamos pegar nossas cuvas. Também tem aqui disposição com o Paladino. Petro X aqui, ó, dois Rivens e também cuva, tá? Riven aleatório, tá, gente? Eu uso 10 de Riven por 1 Riven, tá? Comprei aqui, arma com o corpo, beleza, mais um pouquinho aqui, vou de novo, outra arma com o corpo, tá bom. E aqui eu pego cuvas, sempre venho aqui e compro uma cuvinha. Uma não, né? Vem 35 mil, bastante, tá? Show. E o que eu ainda fiz é uma Night Wave aqui, ó. Ó, Night Wave, eu nem tô fazendo mais, gente, eu aperto a ESC aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Chega um ponto, Night Wave, quando eu completo 30, quer ver? Depois do 30, eu nem faço mais. Eu, tipo assim, eu fico só fazendo missãozinhas toda semana, né? Até chegar no 30. Chegou no 30, eu desencano. Aí o que completar aqui vai ser natural, porque eu nem olho mais aqui, tá? E aí o que sobra de pontuação aqui, vou comprar alguns bebelozinhos, sei lá, algumas coisinhas. Show. Bom, feito isso aqui, comprando nossos Rivens. Agora eu vou lá nos dormitórios pra pegar a garra de patos e trover quais são os itens interessantes lá, tá? Navegação aqui. Duvere, certo? E tem aqui dormitórios. Você pode ir pro Zariman também, tá? Só ir nos dormitórios. Aqui é mais fácilzinho. Aqui é mais prático, porque você tem que ir lá na navegação, achar Zariman, clicar no dormitórios. Aqui faz a mesma situação. Ah, e antes de mais nada, convidar você pra achar nossa livezinha, rapaz, é. Agora eu vou precisar mais ficar mais antenado, gente. Agora eu tô me arrumando com relação aos horários, pra não só fazer o conteúdo certinho pra vocês. Eu sei que eu tô devendo bastante vídeo, mas também pra poder trazer aqui, né, o conteúdo aqui meio que direitinho pra vocês. Deixa eu só pegar o link aqui, ó. Então, gente, ó, esse mês aqui vai ser mais complicado pra mim. Eu vou estar às 18h23 horas no Warframe, tá? Das 18h23 horas. E do meio-dia, vai ser do meio-dia até às 18h do outro jogo. Eita, tô perdido. E fora disso aí, eu ainda tenho que, né, viver. Eita, vamos lá. Seguinte, temos aqui o nosso NPC, a Crit. Vou botar o X aqui. E vou ver o que tem à disposição com ela, pra trocar pro Garro de Patos, se precisar. Hmm, cara. Isso aqui não vale... Nossa, tá fraco aí? Nada vale a pena aqui. Tem forma, cara, mas é diagrama, cara. É... Nossa, tá ruim, hein? Tá, 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 tá miserável. Tá horrível. Não tem, não. Não tem nada que... Nada interessante aqui, não. Porque curvas... Ó, curvas, você vai fazer o quê? Pega o Tenxin. Por mais que tenha aqui Garro de Patos, não vale a pena, cara. Não vale a pena, não. É... Isso aqui também. Isso aqui é 25 Garro de Patos. Pega, não tem Tenxin. O que tem aqui não... Eu faço, eu pego assim, eu pego aqui, ó. Cenas, tá? Isso aqui é meio que um... Chega uma hora no jogo, você quer colecionar alguma coisa. Então eu tô partindo... Dessa conta aqui de colecionar cenas, tá? Isso aqui é o que você faz. As cenas. Você vai pegar lá no seu... No seu painel. Continua mencionando no Warframe. Vai ter uma... Uma câmera. Aí você vai fazer uma... É, gravar. Quer ver o que é, ó. Vou colocar aqui só pra ser rapidinho pra vocês verem, ó. Só pra vocês entenderem. O pessoal pergunta. Não, que essas cenas que aparecem, pra que serve? Dois minutinhos, eu já explico pra vocês aqui, ó. Eu... Isso aí é legal pra poder fazer capa de vídeo, fundo de tela. Então se você é apaixonado pelo Inaros aí. Você vai fazer muita coisa aqui, ó. Você vem aqui, ó. Aprimorar. Tá? Aí você vai vir aqui, ó. Quer ver? Não, aprimorar. Não, só aparência. Aparência. Acho que é aparência. Aparência. É isso, ó. Tá vendo a aparência? O que tem aqui, ó. Abrir modo captura. Você clica aqui, ó. E pega uma cena qualquer, ó. Aqui, ó. Cenas de... E aí você leva o personagem que você tá com ele aqui, com arma tudo. Tem posição. Aí ele muda. Você vem aqui, ó. Você tá aqui, ó. Vou deixar um lugarzinho aqui, ó. Ó. Vou pular. E aí eu peguei o G, ó. Pá! Tá vendo? Aí posso mudar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. E dar um print, salvar. Né? Fazer a capa de tela. Aí vai. Tá? E aí tem um monte de... Mas olha lá no menuzinho ali, ó. Pra você tá mudando. Tá. Tem também os movimentos dele. Tá? Colusa. Aí fica a seu critério. Show! Bom, então a gente vai fazer o seguinte agora. Agora vamos falar um pouquinho sobre os fragmentos de Arconte. Lembrando que antigamente você vinha em Aquinha Cabeca do Peregrino e foi pegar com cal. Não tem mais, tá? Onde foi parar? Foi parar tudo aqui, ó. Cadê? Demos, tá? Sussurro na parede. Belezinha? É aqui que tá. Em Sancto, né? E vamos falar um pouquinho rapidinho sobre isso aqui, ó. Tá? Tem um alertinha aqui. Essa semana temos aqui um fragmento de Arconte no alerta. Tá vendo aqui, ó. Laranjinho. É o amarelo, né? Esse 40% aqui, porque lá semana passada eu fiz esse evento. Não consegui. Então não adiantou nada, né? Eu tenho que conseguir o fragmento de Arconte. Mas eu não consegui ele formar dental. Então a chance aumenta 20 e 20. Vai escalando. Entendeu? Ó, resumindo aqui. Você faz a missãozinha toda semana e vai pegar um fragmento de Arconte. Ele pode vir melhor. Se não vir melhor nessa semana, o jogo te dá 20% a mais de chance de vir melhor uma outra semana. E assim vai. Vai escalando, entendeu? Até 80 ele chega mais a 100%. Beleza? Mas você vai pegar aqui de bonitinho. Temos aqui espionagem eu faço com a Ivara. Sozinho eu faço. Beleza? Defesa. Confesso que eu tô fazendo um pouquinho com o culeiro você aqui, sabia? E esse bichinho aqui, você pode fazer de revenante. E aí tem um monte de personagem pra você fazer aqui. So. Bom, agora vamos falar sobre os nossos fragmentos de Arconte. Pra quem não sabe, só pra fazer um resuminho bem rápido aqui pra você. Não parece que você assiste o vídeo. Nada, eu já sei disso. Mas tem gente que não sabe, né? Você vem aqui, ó. Tá? Essa maquininha aqui. Todo esse sistema do Helmet tá lá no filho em Daemon. Tá? Aí temos aqui, fragmento de Arconte. Tá vendo? Aqui, ó. Tem uns que são formadinhos e tal. Outros são mais simplesinhos. Tá vendo? Então, assim, tem três à disposição. E esses verde aqui, laranja e tal. Você vai ter que juntar um vermelho com um amarelo. Dá uma laranja. Você vai ter isso aqui, ó. Tá? Põe dois de cada uma cor aqui, ó. Ah, vem o vermelhinho. Tá? Pega um amarelo. Tá? E vem laranja. Não, eu quero pôr um azul. Vai fazer verde. Meu, isso aqui é o básico das cores, né? Beleza? Aí você vai gastar aqui, gastar aí fundo. Esse fundinho aqui é bonitinho as coisinhas lá. E você faz. Show? Tem aqui também esse aqui, ó. Que aí, que são só três. Não, eu quero pegar esse aqui, mas... Ó, tá vendo, ó? Três dele, forma um e tal também, entendeu? Mas eu fico juntando. Quando é muito, assim, que eu vejo assim, ah, tem um muito e tal. Por enquanto, eu quero deixar meus personagens todos com esses fragmentos. Aí, no dia que eu ver que tá sobrando, todos tão completinhos, aí eu começo a brincar de fazer esses melhores aqui. Show? Por enquanto, a gente fica farmando. E é farmável, né? Esses itens aí, melhor. Show? Agora a gente vai lá em Sancton. Só falar um pouquinho sobre essa parte aqui dos fragmentos de a ponte. Tá? Então a gente tem um à disposição. Beleza? E agora a gente vai vir aqui em Sancton, onde tudo acontece. Ó, você que tá começando a jogar uma frame, não se preocupa, faz na manha, tá? Mas tenta dar prioridade de você chegar ali e ir até Sancton. Porque esses fragmentos são, dão muito bônus pra sua personagem, dão armadura a mais, dão dano crítico e um monte de bonificação. Só que você tem que chegar aqui em Sancton nesse lugar. Beleza? Ó. Chegou aqui, eu vou falar com o nosso NPC aqui, o Pássaro Louco, tá? Sempre vai te dar um pra você aqui, ó. Ver mercadorias. Tá? Não tá aqui. É. Não tá aqui. Mas tem as ceninhas que eu gosto, ó. Tem as ceninhas. Você fala, deixa eu ver se tem alguma cena que eu não peguei. Não, peguei a cena assim. Tá aqui embaixo, ó. Tesouros Brilhantes, tá? Então a gente vai pegar até a disposição um vermelhinho. Show? Ele usa a reputação de Sancton pra você trocar e comprar aqui, tá? Ó, vou comprar aqui. 30 mil reputação. Gastei a reputação e reponho. É bem simples aqui, cara. Agora, ó. Eu pego as bocas que eu fargo. Vem aqui embaixo com o Lloyd, ó. Certo? E troco as bocas que eu procuro no mapa. Ó, trocar bocas com a reputação. Ó, gastei 30, tá vendo aqui, ó. Tô com 102. E eu venho e troco aqui, ó. Eu botei esse aqui pra ele, ó. 32 aqui. Tá? E eu já renovo aqui. Resgatar. Pronto. Tá, se eu apertar o X, se eu vim aqui de novo com ele, já tô com a reputação. O que acontece? Antigamente, você tinha que pegar esse fragmento aí. Tava lá no... No... Cal. Lá em... No campamento peregrino. E aí era chato que tinha que fazer a missão do Cal. Demora meia hora, 15 minutos. Ó, e mais uma que eu tô fazendo aqui, ó. Nem tô olhando, tá vendo? Show. Bom, agora é o seguinte. Aí, você que estiver o mais novato, você tem a chance de vir aqui, ó. Você vai depois falar com o nosso bode louco aqui. Tá? O Tagsher. Célula Netra. Você vai poder fazer essa missãozinha 5 vezes. A recompensa dela é... Posição adaptador. Pra você colocar o arcano na sua melee. O arcano. Lendário. Graças a Deus, não vai cair arcano normal mais. E também temos aqui os fragmentos de aponte normal e fadental. É aleatório. E aí tem a chance de vir um desses 4. Show. O legal desse fragmento... Eu faço o quê? Ó, lembrando, tá? Você tem 5 missões pra fazer aqui. Beleza? Se você quiser maximizar a sua chance, você faz 3 missões aqui. E aí que vem a brincadeira ficar séria, né? Você vai ter que falar aqui em cima... Cadê o nosso Lloyd? Ali, ó. Deixa eu pular aqui. O Lloyd, tá? Pra quem estiver mais forte no jogo. Necraloid, tá? Você vai ter a opção de fazer com um monte de debuffs. Tá vendo aqui, ó? Aqui, eu só posso escolher um desses aqui, ó. Eu tenho a Gara, o Zephyr e o Neza. Pro outro lado, eu tenho aqui também, ó. Tiberon. Nossa, a Ática e a Tó... Nossa, tá ruim pra mim? Eita. Aí depois eu tenho aqui a Esquen... Oxe, a Atmos. Eu sofri? Ah, rapaz. Corufel. Corufel. Antigamente o Corufel era forte, cara. Você dá pra brincar com ela aqui? Bom, eu vou ter que fazer um Zephyr de controle e torcer. Eu tenho aqui Alquimia, Sobrevência e Extermínio. Dá pra fazer. Como funciona aqui, gente? Vamos lá. Então, eu vou escolher o Zephyr. Eu vou pegar... Talvez eu pegue aqui a Tonkor. Né? Temos aqui a Strix. Ou tem a Atmos também, né? Atmos e a Corufel. Tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Vou apertar a Esquen aqui. Equipamentos. Arsenal. Vamos sofrer um pouquinho isso aqui, viu? Mas tudo bem. Eu vou ter que montar uma Bíblia só pro Zephyr. Poderoso Zephyr. Cadê você? Eu apaguei ele em algum canto? Zephyr tá aqui, ó. Zephyr. Tá? Beleza. Tá dizendo lá que eu tenho que usar Corufel, né? Corufel é uma belezinha. Corufel. Corufel. É assim que sai com ela? Tonkor. Tonkor, né? Tonkor. Oxe. Tô horrível. Pera aí. É isso. Agora eu me confundi. Vamos de novo aqui. Pera. Pera aí, Lloyd. Estava contigo. Eita, que tá hoje? É segunda-feira, né? É aqui, ó. Ó. Já marcou uma bolinha, tá vendo? É... Ah, a Tonkor é primária. Tonkor e depois a Atmos. Tem a Atmos e a Tonkor. Deixa eu ver aqui. Aí. Esk de novo. Equipamentos. Arsenal. A Tonkor tá boa. Porque se não me engano, a Tonkor tem a Tonkor Cuva, será? Tonkor. Tonkor. Ah, tá aqui, ó. Tem a Tonkor Cuva. Belezinha. Tá com explosão a minha, hein? Ó. Tá bom. Então pode jogar lá, tá? Mas isso aqui lá é bom no magnetismo. Vou deixar a bichinha aqui. Aí temos a Atmos. Atmos é o Atmos Prime? Tem a Atmos Prime em Carnon. Ah, não. Tem a Atmos normal, mas tem ela em Carnon, ó. Tem ela em Carnon. Legal. Né? E... Curufel com... Serve com o quê? Curufel com o quê? Fica. Curufel com o quê? Ixi. O celular tem que tocar na hora de atenção, né? É a Curufel com o C. Peraí que vai ficar o barulhinho. Curufel. Deixa eu dizer o celular. Pergunta escurinho. É ao vivo, né? Que desgraça. Voltando aí. Tá mágica. Não, tem que ligar na hora imprópria, né? A hora que tá gravando o vídeo. Vamo lá. Voltando de novo aqui. Esc. Equipamento. Assinal. Né? Então, Curufel com o C. Curufel. Alterar pra Curufel. Curufel. Mas depois eu vou montar uma videozinha pra ela, tá, gente? Curufel. Cadê nossa arminha? Ela era forte, cara. Poxa. Cadê tu, minha filha? Eu tenho você milhada, não tem não? Peraí. 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 Tô com o celular. Me... Desalmo. Ódio. Caríste. Peraí. Esqueci isso aqui. É horrível você ter dislexia por isso, entendeu? Curufel. Com F e L ali. Esqueci o equipamento. Assinal. Curufel. O bom que essa arma aqui, ó. Curufel. Tá aqui, ó. Tá com cinco formas já. Eita. Tá, beleza. Ela é uma... Goomblade. É uma arma que dá tiro. Entendeu? Só que assim, né? Ela era bem forte. Vamos ter que montar uma videozinha. Tá? Então, bom. Depois eu vou fazer uma videozinha. Tá? Tá. Então, estamos aqui, ó. Com três personagens. O meu personagem causava bonitinho, tá? Vou vir aqui no X. Então, pode ver. Completei aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. O que ele pediu, né? Um dos três personagens. Uma das três armas. Então, eu preferi ir com a Tonkur. Atomos e Curufel. Beleza? Aqui eu tenho o quê? Ó. Isso aqui, gente. Vai perder. Vai dar muito debuff, tá? Ó. Tem uns debuffzinhos aqui. Aqui, ó. Cada... Cada modificador pessoal considerar um ponto de pesquisa por missão. Esqueci zaurido. Você perder dois pontos de energia por segundo. Não dá. E aqui. Reduzirá a munição. Reduzirá a munição restaurada. Pode deixar isso aqui, né? Consumidos não poderão ser utilizados. Ixi. E por último. Todas habilidades serão desativadas até que 50 inimigos sejam eliminados. Beleza. Tá? Acontece... Olha só, gente. Tá vendo essa barrinha aqui, ó? O que acontece? Pode perceber. Eu vou tirar pra vocês verem aqui. Tá vendo? Certo? Quanto mais debuffzinhos você colocar... Porque aqui acontece, ó. Aqui eu tenho uma, duas, três premiações no final da missão. É vantagem? Não. Porque eu prefiro chegar e completar aqui, ó. Se eu pôr os três aqui debaixo, tá vendo aqui, ó? No finalzinho eu tenho cinco prêmios. Pode... Chegou... Eu tive uma sorte na minha conta verde. Eu recebi cinco fragmentos de ar-ponte. Foi bacana. Eu gostei. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Pra desbloquear. Tá vendo que tem cinco pontos aqui debaixo, ó? O pulso de debusca. Eu vou consumir dois. Tá? Vou desbloquear aqui. E sim. Beleza? Não tem como voltar atrás. Agora já era. Já era. Dançou. E show de bola. O que você vai fazer? O que eu sempre faço? Eu venho aqui, ó. Né? E vou montar uma buildzinha. Primeiro. Né? Depois eu faço isso em live, tá? Célula netra. E os três eu vou gastar aqui. Tá? Então eu faço três. Eu tenho três possibilidades de vir uns fragmentos aqui. E mais cinco. Lá no outro. É difícil acontecer isso. Mas quer dizer. Você pode ter a chance de pegar oito, cara. Sabe? Assim, em vez de pegar cinco, pode pegar oito. Ou pode pegar nenhum também. Devendo dar sorte. Beleza, gente? Bom. Então eu vou ficar por aqui. Deixa o like no vídeo. E lembrando. A live é a partir das oito horas do Warframe. Antes das oito horas. Eu tô jogando The Standard. Beleza? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Até mais. Aproveita aí, né? Se você manda meio fraquinhos, NFC, mais dá pra brincar. Até mais. Tchau.